É, peguei até uma época que inclusive o maior representante do balanço, que era o Belo, tinha gravado algumas coisas de samba também. Então ficou mais difícil ainda. Pô, a minha referência na parada da EP está aí no Porto Águia. Porque eu planejei meu projeto no início, né? Vamos fazer... Porque assim, cara, eu gosto muito do swing, né? Então assim, os maiores representantes na época eram o Rodriguinho e o Belo. Os que mais faziam assim. Então, pô, cara, resolvi unir essas duas coisas boas assim. Pegar um pouco de cada referência para criar o meu projeto, logicamente, com a minha identidade, né? E fazer. Só que estava na época da roda de samba fervilhando. E, cara, não adianta. Acho que a gente tem que ser o que a gente é, né? Eu não sou aquela coisa de roda de samba, aquele malandro de roda de samba. Sabe? Eu sou um tipo de um cara romântico. Eu gosto de cantar. Eu costumo dizer música de cantor, né? Mas músicas românticas, né? Músicas que dê para eu mostrar o porquê que eu estudei, o potencial vocal. Músicas que explorem bastante essa coisa. É verdade, né, cara? Acho que para o artista é importante ter uma verdade, né? Sim. Por exemplo, fazendo um paralelo com o YouTube, né? Quando eu comecei aqui no YouTube, aí tinha muito aquele lance. Pô, o que dá certo no YouTube é a comédia, é aquela parada mais escrachada, é a zoeira. Só que, porra, se eu fosse fazer aquilo, primeiro que não era a minha verdade. Segundo que eu ia estar fazendo o que todo mundo estava fazendo, né? E foi mais ou menos o que você viu ali, né? Todo mundo fazendo um estilo que, porra, maneira é a verdade dos caras, mas tu tinha uma outra parada, né? Acho que o que tem dado certo muito é a autenticidade, né? É, exatamente. Eu acho que fazer alguma coisa que chama a atenção das pessoas e que não seja mais aquela imitação, né, cara? Porque não adianta ficar fazendo um negócio tudo igual, né? A partir do momento que você entra numa coisa que é tudo igual, é aquela coisa do vença ou melhor. Sim. Então, vai ficar sendo comparado com os outros. Sim. Eu não gosto muito dessa coisa, eu preferi correr pro meu lado e tentar ser alguma coisa diferente, tentar ser o Vitinho, né? Sim. E você acha, assim, que arrependimento pela atenção? Claro que não tem, porque vem dando certo, né? Obviamente. Mas teve gente que na época falou assim e que depois falou, porra, você tá certo agora. Teve gente que admitiu, eu assim? Não, teve gente que falou e que hoje admite, né, cara? Mas é aquela coisa, né, cara? Do campo de visão que a gente tava até também conversando sobre isso. Muitas das vezes você, mesmo você tendo a tua visão, você acreditando na tua visão, tem uma hora que você, porra, você para pra pensar, porra, tô gastando dinheiro. Será que eles estão certos? Será que eles estão certos? Eu tô errado, gente. Pô, mas não é possível. Mas vamos aqui mais um pouquinho pra ver se dá. E o que que te fez não parar, assim, tipo, porque, é como tu falou, concordo também, pô, tem uma hora que tu para e fala assim, putz, o que que te fez falar assim, não, 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 pera aí, não, tô certo, vamos lá. Foi a fé ali na parada? Foi a tua certeza interior ali? O que que foi exatamente? Cara, minha certeza interior e eu acho que é essa parada, não, não, de cada um carrega a sua verdade, né, cara? Ou vai dar errado ou vai dar certo, né, é aquela parada, mano, não tem, eu tinha na minha cabeça que não tem como dar errado, ou vai dar certo ou vai dar certo porque eu vivo disso, entendeu? Eu vivo disso, é isso que eu quero pra minha vida e é isso. Se der errado, deu. Vambora. Confia, né, né, e é bom falar isso pra galera, né, porque o lance do cantor, do artista, de quem trabalha gerando conteúdo, enfim, é empreendedor, né, velho, é uma vida de empreendedor, né, quer dizer, você responde pelos seus atos e tanto no sucesso quanto no fracasso da parada, né, velho. É igual a gente tava falando sobre os DVDs, né, que foram tudo, eu lembro que a gente falou disso também no outro encontro, que você mesmo que vai lá e investe na parada, né, e se não der certo, a culpa é sua, se deu certo, também a culpa é sua e de quem tá contigo ali, claro, né, tem... Se não der certo, eu perdi um dinheiro investido, tenta de novo e vambora. Teve algum investimento assim que você fez, assim, na carreira que você falou, putz, ali eu acho que eu... Ali não deu, ali eu errei, ou não, até agora... Cara, graças a Deus não, cara. Graças a Deus sempre... Meu projeto vem dando uma crescente, né, tenho até me surpreendido depois dessa pandemia com os resultados, fiquei um pouco com medo, confesso pra você, é porque eu sou muito aquele cara de que tem que ter a cara na rua, né, acho que a cara na rua, ela ajuda muito o artista, e aí não tínhamos mais isso, essa pandemia, ficamos trancados dentro de casa praticamente dois anos, né, então isso aí me amedrontou um pouco, mas acabou que por outro lado, pô, aconteceu que as pessoas ficaram mais trancadas em casa, então tiveram um contato maior com os artistas, começaram a procurar os artistas que elas realmente gostaram, tinha pessoas que não conheciam, passaram a conhecer por ter mais tempo pra ficar em casa, escolher os seus artistas preferidos, né, então assim, quando soltou pra rua, meu projeto deu uma caminhada ainda muito maior. Cara, a gente tá sentindo mesmo, né, a gente tá falando da música Vai Que Cola, né, que você gravou agora de propósito, e porra, é nítido como a música tá na boca da galera, assim, né, eu fico vendo teus stories lá, a galera tá, comprou a música mesmo, né, velho? É, inclusive um tempo record dessa vez, né, cara, porque a Vai Que Cola tem dois meses e meio praticamente, e a galera tá cantando absurdamente num tempo que antigamente era mais ou menos uns seis meses que demorava pra galera aprender. Pra virar a música ali. É, ainda tem mais uma música no meu DVD que chama Cidade Desculpada, né, também que a galera, um mês e meio, já praticamente a música já tinha estourado, e a galera tem pedido muito no meu show, inclusive vou até ser obrigada a tocar lá na rádio agora, né. Fazer esse esforço aí de tocar mais uma na rádio. Vai vir deles pra, vai vir deles pra rádio. Você tem grupo de pagode, você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música, então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Você vê, o link tá na descrição. Comunidade Fora da Média, se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média. Comunidade Fora da Média.